Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do J. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de J. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! J. Ruivo tá onde? J. Ruivo tá aí! Salve, coroa! Suas rezas me tiraram da boca Me livraram do cheiro de metralhadora Tô de boa, mas não tô à toa Salve, coroa! Suas rezas me tiraram da boca Me livraram do cheiro de metralhadora Tô de boa, mas não tô à toa Fui mais além Desse mundo, sei vale o que tem Chega de angústia e sofrimento também Em busca das notas de cem Busca das notas de cem Eu viajei Fiquei privado Uma cota Quando precisei me viraram as costas Esqueça que o mundo dá volta Esqueça que o mundo dá volta A liberdade Nada pior que a saudade O frio com o passei atrás das grades Só alimentou mais minha coragem Vou persistir No funk eu vou até o fim Estourei como um novo MC Se achou que eu não ia conseguir Se achou que eu não ia conseguir Tô a milhão Nas quebradas, chave, ano, tudão Olha o naipe do vilão Escuta que é revelação Salve coroa Suas exas me tiraram da boca Me livraram do cheiro de metralhadora Tô de boa, mas não tô à toa Salve coroa Suas exas me tiraram da boca Me livraram do cheiro de metralhadora Tô de boa, mas não tô à toa Fui mais além Nesse mundo sei vale o que tem Chega de angústia e sofrimento também Em busca das notas de cem Eu viajei Fiquei privado Uma cota Quando precisei Me viraram as costas Esqueça que o mundo dá volta Esqueça que o mundo dá volta A liberdade Nada pior que a saudade O frio que eu passei atrás das grades Só alimentou mais minha coragem Vou persistir No funk eu vou até o fim Estourei como um novo MC Se achou que eu não ia conseguir Se achou que eu não ia conseguir Tô a milhão Nas quebradas chaveando tudão Olha o naipe do vilão Escuta que é revelação DJ Ruivo É o fenômeno O terror dos modinhas Salve coroa Suas rezas me tiraram da boca Me livraram do cheiro de metralhadora Tô de boa Mas não tô à toa Salve coroa E aí